Oi, caralhinha, lua, turma e tudo bem? Estou lendo com vocês. Então, hoje vocês vão deixar o like, se você está acabando. E também se você deixa muito like, tá? Se dá um sonho nesse canal aqui. E se dá um sonho, eu vou sair. Então, logo no vídeo, eu acabei de sair com o meu tio aqui agora, né? Sai com o meu tio, passei bastante, e agora eu tenho que preocupar uma novidade. Eu vou cantar só pra vocês. Só, como pode ainda adorar, eu não tenho que estar solta, abandonar esse, Deus se morre. Mas, eu não adoro ver o que ele faz. Não, não, não seja minha rica. Eu adoro ver o que ele é. E eu sou o dele, tudo bem. Já, você não tem morte, eu vou trazer seus pais, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer, eu vou adorar. Firmamente adorar, eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Mentido seja o nome do Senhor A Ele é a glória, a Ele é a honra e o louvor A Ele é a glória, a Ele é a glória A Ele é a glória Onde é a glória, a Ele é a glória A Ele é a glória E agora?